PORRA! 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 Que coisa do que for do baling que pode, mico O combate era no meu barraco Mister MC, o meme, o combate era no meu barraco Juntos com a chuca tudo, junto com a chuca tudo Isso é o DJ Leaf, o corringa do eletrofunk Se sentou meu botão, fumadão de vaciado Corta a cara filha da puta Corta a cara filha da puta Puta! Puta! Que que ta falando? Mister MC, o meme, o meme, o meme Juntos com a chuca tudo Isso é o DJ Leaf, o corringa do eletrofunk Fala, olha essa porra que eu gosto de ouvir Quanto o marro se jame, tu torna na cor Tu abre pra quem? Fala, tu se abre pra quem? Tu se abre pra quem? Fala, tu abre pra quem? Tu abre pra quem? Fala, tu se abre pra quem? Fala, olha essa porra que eu gosto de ouvir Quanto o marro se jame, tu torna na cor Tu abre pra quem? Fala, fala Tu se abre pra quem? Tu se abre pra quem? Fala, tu abre pra quem? Tu abre pra quem? Fala, tu abre pra quem? Fala, tu se abre pra quem? Fala, tu 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 abre pra quem? Fala, olha essa porra que eu gosto de ouvir